Em parceria exclusiva com Eli Saab, a Lavi e a corretora de imóveis Ramazine apresentam o primeiro empreendimento assinado pela Grif Internacional no Brasil. Inspirado na arte do mestre da alta costura, o projeto conta com o olhar único de Eli Saab, o maior expoente atual da moda. Neste empreendimento de alto luxo você conta com unidades de 360 e 493 metros quadrados sendo 4 ou 5 suítes. Com localização privilegiada, no coração de Moema, próximo ao Parque Ibirapuera, o empreendimento conta com uma vista exuberante da cidade. Piscina, piscina coberta e aquecida, lobby majestoso, quadra de tênis e beat tênis, sauna com spa, academia completa, sala de spinning, pilates e muito mais. Para um atendimento exclusivo, maiores informações e agendar sua visita ao stand, fale com a corretora Ramazine. Contato na descrição deste vídeo. Tchau. Tchau.